Está marcado para a próxima segunda-feira o julgamento do deputado estadual Bernardo Carli do PSDB por suspeita de irregularidades na campanha eleitoral de 2010. Na denúncia crime apresentada à Justiça em outubro de 2013, o Ministério Público Eleitoral acusa o deputado estadual Bernardo Ribas Carli do PSDB de falsidade ideológica na prestação de contas da campanha eleitoral de 2010. A responsável pela administração financeira da campanha, Adriane Aparecida Coleman, também é ré no processo. A reportagem teve acesso à denúncia. No documento, a acusação de declarações falsas e diversas daquelas que deveriam constar, vez que apontaram um considerável número de pessoas que supostamente teriam doado mão de obra, mas que receberam remuneração, de modo a inviabilizar a fiscalização das contas que foram aprovadas com ressalvas. Na denúncia, dez depoimentos prestados pelos supostos doadores de serviços a Bernardo afirmaram que receberam pagamento em dinheiro para prestar serviços à campanha do denunciado, sendo certo que não doaram seus serviços. Para o Ministério Público Eleitoral, os documentos foram alterados visando omitir a origem não declarada, Caixa 2, na prestação de contas dos recursos utilizados para o pagamento dos referidos cabos eleitorais, bem ainda obter a aprovação de contas para a posterior diplomação como suplente de deputado estadual. Em 2011, o Tribunal Regional Eleitoral condenou Bernardo Carli em uma ação de cassação ingressada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que causaria a cassação do diploma dele de suplente de deputado. Mas uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral derrubou a decisão dos juízes e possibilitou a candidatura e posterior eleição de Bernardo Carli como deputado estadual em 2014. Agora, Bernardo Carli e Adriana Coleman serão julgados pela denúncia-crime de falsidade ideológica nesta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral. Se condenado, o deputado pode ficar inelegível pela lei de ficha limpa e ter um mandato até cassado na Assembleia Legislativa pelos deputados por quebra de decoro parlamentar. Rapaz, que família essa Ribas, Carli. Um enfrentando aí um processo que pode levar à cassação do Tribunal Regional Eleitoral, denúncia de Caixa 2. O outro, não precisa nem contar a história, né, gente? Matou duas pessoas num acidente de trânsito em Curitiba. Quer dizer, aquilo não foi acidente, aquilo foi um homicídio. Então, que família, hein? Que barbaridade. Vamos aguardar aí na semana que vem, então. O que esses políticos dizem normalmente é que as campanhas, as contas foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. É o que mais se ouve dessa gente, né? O grande problema da nossa legislação é não ter algo que os puna antes de assumirem os cargos. O que mais se ouve da nossa legislação é não ter algo que os puna antes de assumirem os cargos.